O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, glória a vós Senhor. Naquele tempo ao passar Jesus viu um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, vem a noite em que ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva, colocou sobre os olhos do cego e disse-lhes, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus. Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, esse é o meu filho, esse é o vosso filho que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Interrogaio, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo? Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, interroga-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes? Por que queres ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso? Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que eu tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no filho do homem? Respondeu-lhe, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou-lhe, eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanhem pela internet, caríssimos irmãos e irmãs aqui na paróquia, né, no Salão Paroquial, como já dissemos. Então, a cegueira, né, o homem cego de nascença, o fato e a cegueira dos membros da comunidade. Vocês que se dizem que enxergam, se tornarão cegos. Os que são cegos, então, verão. Não é que Jesus, então, ia fazer com que todos ficassem cegos, né, ou o contrário. A cegueira, por exemplo, pior cego é aquele que não quer ver. Pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, o fato da cegueira, assim, do homem, Jesus se apresenta ali, tendo compaixão. Então, o contexto de como tudo isso acontece. Primeiro fato que choca, fez barro, né, cuspiu no chão até virar uma lama e colocou no olho. É bastante estranho essa atitude. Como é que nós limpamos o olho, né, a poeira, o cisco, incomoda o olho. Agora, como é que faz uma lama e coloca no olho? Bom, era um costume, né, as tal de cataplasma, de raspagem de figo, feito com fel de peixes. E era o que fazia. Os curandeiros da época faziam isso. E, com isso, a lama colocada sobre o olho. O fato de cuspir de Jesus é o hálito divino. Aquele que sopra, né, que soprou no primeiro homem, que soprou. Enfim, o hálito divino, o sopro, né, o cuspo de Jesus. E por que Jesus, então, sabendo que era uma estupidez, repete também o gesto? Bom, Jesus não veio para dizer, não faça mais isso, porque isso é mal. Ele veio fazer a parte dele. É isso que vocês acreditam? Então, tá, vai lá, lava. O fato principal, então, tirando a lama, tirando, colocado sobre o olho, é Jesus envia-o. Vai lá a siloé, que já quer dizer também enviado. Então, aqueles que... A cegueira é que tornava insensíveis ou que tornava ignorantes da interpretação do dia a dia, do contexto teológico da época. Agora, então, Jesus abre-lhe os olhos e envia-o para que vá lá e ele volte. Ele volta, então, vendo, né, com outro olho, vendo a realidade de um outro ponto. Não quer dizer que Jesus não curou. Curou o cego, curou o aleijado, curou o paralítico, sim. Mas sempre o fato, né, o resultado teológico de cada fato de Jesus. Não é simplesmente curar e mandar embora. Dez leprosos, um volta para agradecer. Então, o que sempre conta, o que sempre contou, é esse fato, quer dizer, é a ação teológica, né, a ação de graça que Jesus exerce, Jesus sendo Deus, exerce sobre, então, os povos, sobre a comunidade. Agora, percebam que havia um grande medo, né, uma grande opressão. O que diziam era para ser feito aquilo e acabou. Então, de novo vem a questão, sábado. Sábado é o Shabá, não é o sábado, nomenclatura do sexto dia da semana, né. Era o Shabá, o Cessar, que para nós é o domingo, o Dóminos, o dia do Senhor. Então, naquele dia dedicado ao Senhor, o dia do Shabá, onde as pessoas iam para o templo, cumpriram o seu preceito religioso, todos bonitos, impecáveis, se posicionavam ali perante Deus. Os demais não podiam entrar no templo, porque ou não portavam roupa adequada, ou porque tinham algum problema na mão, ou porque era coxo, né, mancava, ou porque, então, essa classe de pessoas não podia entrar no templo. Nós já falamos muitas vezes isso, como eles selecionavam Deus, como eles se faziam deuses, né. Eles se colocavam acima de Deus a ponto de julgar as pessoas, né. Você é um portador de pecados, fica lá fora, não entra aqui. Toda vez que Jesus chegava no templo, o sábado, né, o dia do Shabá, o dia do Cessar, ele curava o homem que tinha a mão atrofiada, o paralítico que não andava, né, o caso hoje do cego. Por quê? Porque ficavam fora do templo, não podiam entrar, né, ficavam nas escadarias do templo, não podiam também galgar os degraus do templo. Por isso Jesus sempre se dirigiu às pessoas que sofrem, né, aos sofredores. Ele ia à casa do pai, né, por excelência, o pai, com a consciência tranquila que ele fez algo que deveria ser feito, ou que foi bom. Tá, o homem nasceu todo em pecado. Quer dizer, então a vida toda ele ouviu que ele é um pagador de pecados. Não tinha o pagador de promessa, né, o pagador de pecados. Mas como que você paga, como que eu pago o pecado se eu não tenho pecado? Você paga do pai, da mãe, do avô, do tataravô, né, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar. Então, ao invés de ficar feliz por aquele homem que recupera a vida, que enxerga, né, com os outros, que agora então sempre pode entrar no templo, louvar, agradecer a Deus. Não, né, isso foi um gesto mal. Não pode fazer o bem, tem que fazer o mal. Parece que a gente vive um contexto de hoje, de novo. Os pretensos deuses se colocam acima de Deus, dão ordem para nós, invertem as coisas. O que é certo fica errado, o que é errado agora fica certo. Porque a lei é deles, porque eles interpretam, eles fazem, eles desfazem. Não adianta uma lei dentro da gaveta, por melhor que ela seja, se alguém não manuseá-la, né, se não levar adiante. E de que adianta tudo isso se chega lá e fala, não, não interessa, tá bom, põe lá, deixa aí. Quer dizer, então se fazem mais poderosos do que deuses. A ponto de querer mandar agora também, né, na fé, mandar em Deus, né, então as instituições no ensino, então a gente fala assim, aquela escola lá decretou que isso, quer dizer, é para se preservar. Então o professor sofre, o diretor sofre, né, porque vem consequências desastrosas que vem lá de cima. escola, né, que já proibiu, não pode usar o nome de Deus, não pode falar. Você não pode falar, ó, Deus te ajude. Ou, que é, é, Deus te, enfim, não pode usar o nome, o nome de nada que se refere a Deus. Quer dizer, demônios encarnados aqui na Terra, que expulsam Deus da vida das pessoas. E querem que nós também sejamos como eles. Exatamente como aconteceu no tempo de Jesus. Então, o pai, né, os pais chamaram lá, vem cá, o seu filho nasceu cego mesmo? Sim. E como é que ele curou? Olha, pergunta para ele, ele é maior de 18 anos, ele pode dizer. Por quê? Por causa da represália deles. Por causa da condenação. Então você, concordando com esse filho seu que era cheio de pecado, e você então acobertando, quer dizer, você é pecador que nem ele, você é devedor, vai ser condenado também como ele. Quer dizer, é um meio de sobrevivência também, um meio de preservação. Né, o pai lavou as mãos? Não, pergunta para ele. Pergunta para a comunidade. Sim, é verdade, ele era cego, agora ele enxerga. Né, agora todo mundo então aí se deixou levar por ele. Então o fato em si, né, gritante ali, palpante, que dá para ver, que dá para tocar, né, isso não importa. Importa é o que nós pensamos e o que nós queremos que seja. Que Deus, que Deus, é nós que damos a ordem. É nós que vamos exigir. É nós que vamos fazer cumprir. Né, chega ao ponto, vocês viram aí, notícia do rapaz que sequestrou uma menina com 10 anos, viveu praticamente mais de 2 anos, imagina, nasce tudo, né, todo tipo de abuso. E depois um outro sequestro, talvez foi pego, em fragante, né, colocou uma tornozeleira e, tá bom, vai em paz. Não adianta o fragante, não adianta o vídeo, não adianta a fotografia mais. Então, e não adianta o fragante também. É, eu não vi, você viu, mas eu não vi. E, em contrapartida, a senhora de 90 anos, porque tinha na mão uma bíblia, né, presa ali durante 50 dias, ali sem tomar os seus remédios, sem ter cuidado médico nenhum, sem ter, né, ficou lá presa, lá, essa é perigosa. O outro não, o outro não tem perigo, porque o errado é certo, o certo agora é errado. Né, como que, a gente também, né, a igreja, como que nós vamos, quer dizer, como que a escola vai ensinar alguma coisa hoje? Não sei mais o que ensinar. Como que a igreja vai formar padres? O que que nós vamos ensinar no seminário? Não se pode, mas nada inverteu, tudo, tudo é, tudo é do jeito, ou eu sigo o que eles dizem, ou então estamos fora desse, dessa realidade, desse contexto de vida, mesquinha, mentirosa, né, falsificada, modificada, não tem mais o, 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 o certo, como, como acabei de dizer, né, então, tem que ter um banheiro assim, um banheiro assado, outro banheiro assim, daqui a pouco nós vamos ter que ter 300 banheiros, um só para quem é esse, tá, esse, não, porque eu me sinto assim, ah, então você se sente, eu me sinto ladrão, ah, é direito seu, parabéns, né, se você entra na sua casa e você, ele sai com alguma coisa, você corre lá na janela e grita, olha, pega ladrão, ele vai e te processa, porque ele foi humilhado, porque ele foi caluniado, e ganha e vence, e você fica ali, chupando o dedo, né, eu me sinto assim, então por que que você tem que entrar, nesse, olha lá, o deputado, né, não vou falar o nome, cada vez que a gente fala o nome, o povo é tão simplório, que fala assim, ah, eu vou votar nesse, ele é conhecido, tem 200 processos lá, eu já vi falar dele, não importa se era bom ou ruim, então acaba, por isso que eu não gosto de falar, falar muito nome aqui, então ele, é direito do outro roubar o seu relógio, é direito dele tirar o seu celular, ficar quietinho, é direito, onde que está o direito agora, então, essas inversões aí de valores, né, como eu estava dizendo lá, né, eu entro nesse banheiro aqui, mas peraí, você não é, o homem ou mulher, quer dizer, a liberdade de cada um, mas que não imponha isso como obrigação, como norma, como lei, é, mas é que eu me sinto mulher, mulher, ah é, você se sente mulher, é, está lá, né, meu cabelo, tá bom, então vamos, 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 vamos ao básico, você tem o sagrado útero, não, tem ovários, não, tem a trompa, né, lá onde faz o, o caminho do ovioduto, lá do, do ovário, até útero, não, a, a sua coluna no finalzinho tem um balancinho lá, para quando então dá gravidez, né, imagine crescer um ser humano, um outro ser dentro da, da barriga da mãe, dois, três, casos de set, setuplo, né, e nove, nove crianças ali dentro, no corpo do homem acontece isso, vai estralar todas as costelas e vai desmontar, a mulher molda, né, então a coluna se molda para, para acolher, é, e, e depois também, lá, o conjunto lá, o, o, a pélvis, né, os ossos ilíacos que se adaptam também no momento da, do nascimento, né, os hormônios controladores, você tem tudo isso? Não, então como é que se sente uma coisa que não é? Mundo de mentira, mundo de fantasia, aí depois tem a saída para o bebê também, não tem, então não tem sentir, é ou não é, é, quando se faz uma, né, uma exumação, ou quando se encontra um esqueleto, a primeira coisa que o legista, ele fala assim, é um esqueleto masculino, ou feminino, não tem mais nenhuma carne, nem um músculo, nada, então, por ali já se vê a diferença, então ele não tem que me sinta, se a vontade de sentir, como você queira, mas não sei, não é porque você sente, é que é obrigado, então, ser, ou ser tratado, como você quer ser tratado, eu posso ser um banidão, ladrão, não é porque eu me sinto honesto, eu quero ser tratado como honesto, ah, só porque você se sente, então você tem que ser assim, então perceberam a inversão desses valores, então, para que a Bíblia, para que Deus, quantos anos tem mesmo a palavra registrada, né, Deus existe antes, a humanidade, quantos milhões de anos existe, e é assim, e não tem, é assim, não tem como mudar, então, se nós pegarmos a palavra de Deus, e fizermos uma, uma análise grotesca, assim, nós vamos, é, chegar à conclusão que mais de, quase 5 mil anos, a palavra de Deus, não é um dia, não é uma, 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 uma fase da vida de alguém, em seus 80, 90 anos, né, mais de 4 mil, 5, cerca de, 5 mil anos, a Bíblia funcionou, né, a humanidade se guiou por ela, por ela se manteve ligada a Deus Pai, concluiu o seu trajeto, a sua vida, agora a Bíblia não presta mais, então, acreditamos em quem? Nesses que vão durar 3 anos, mandato, ou sei lá, mais um, dois, três, quatro, ou uma, uma existência, né, 70, 80 anos, jogar tudo fora, o que Deus, em 5 milênios, fez acontecer e funcionar, agora trocarmos, por essas, coisinhas, picuinhas, nossos filhos, já não tem mais fé, porque já nasce, num ambiente, que é hostil a fé, a palavra, a Deus, a família, não tem, não cultua, mas não tem mais, o berço, da fé, da religiosidade, e agora, vem lá de fora, essas influências, que nós ficamos com medo, como pai do cego de nascença, né, então, pergunta para ele, ou decida, quando quiser, quando crescer, né, nós vivemos, aí, então, essas, essas construções, essas falas, de gente que não tem contexto, que não tem sustentação, não tem base, e jogamos fora, como já disse, toda essa tradição, tanto a tradição oral, a tradição escrita, enfim, a palavra de Deus, né, só para, para ilustrar um pouquinho melhor, né, a primeira leitura, nós vemos, aí, o fato de, da, 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 Davi, o rei Davi, então, quando Samuel, a história bonita de Samuel, né, os pais, idosos, Deus estava ali, não eram os homens, né, não, não tinham filhos, então, pediram, intercederam lá no templo, né, e nasceu Samuel, Samuel que foi levado no templo, que recebeu, ouviu os três chamados, quer dizer, Deus sempre atuando, na vida da humanidade, agora, só que Deus não presta mais, tá, então, é, Samuel fica servindo no templo, e o rei Saúl, né, nossa trajetória, quando a gente nasce, não tem dente, né, tem que amassar comida, tem que dar comida líquida lá, né, a gente não sabe se limpar, não sabe a hora que vai para o banheiro, quer dizer, alguém faz tudo isso para nós, a gente cresce, fica independente, né, tem uma, uma ascensão, depois começa a descer, o extremo lá, fica sem dente, né, tem que alguém dar comida, tem que limpar, tem que dar banho, e tudo mais, a gente perde, então, o juízo, vai perdendo o uso da razão, por isso que os bispos, né, com 75 anos, tem que apresentar o pedido de renúncia, para não ficar ali, bom, o Saúl, ele não tomava consciência disso, ele continuava governando, fazendo besteira, e o povo pedindo, dá-nos um rei, senhor, dá-nos um rei, até que um dia, então, o senhor falou, para, para o Samuel, pega o chifre, o que? Pega o chifre? Por que será o chifre? Na linguagem caipira, né, então, o bornal, que o povo tinha atrás da porta, lá, espingarda, feita, feita em casa mesmo, né, e então, ali, tinha alguns chifres, dentro daquele, daquele bornal ali, então, era o polvarinho, né, não é, Dito, matar passarinho, né, era um negócio que colocava pólvora, que colocava chumbinho, que colocava sal, as puletas, né, e depois, então, preparava lá o tiro da, da garruxada lá, com sal, só para queimar e não voltar mais, ou com chumbinho que era para matar, enfim, aquele chifre, então, o povo tinha uma, uma especialidade de manejo, bom, a gente não tinha, frascos, né, hoje a gente tem garrafa, tem potinhos, tem, né, escolhe, não sabe nem o que escolhe de tanto, isso é para líquido, isso é para geladeira, isso é para congelar, isso é para, para, para micro-ondas, e o povo, qualquer recipiente, era utilizado, o chifre era muito utilizado, limpavam bem, fazia aquele trabalho lá, colocava uma, uma tampinha embaixo, né, e um senhor lá de idade, lá perto de casa, que era especialista nisso, ele ia lá no pátio da, da estrada de ferro, e ficava passando aquele pedregulho, assim, deixava aquele chifre brilhando, né, fazia uma tampinha ali, então, e ali guardava, né, então, o templo também mantinha lá, o, o chifre, todo enfeitado, aquele chifre, já bonito, com o óleo, né, o recipiente onde guardava o óleo, quem já participou da missa dos santos óleos, né, que acontece na quinta-feira, na quarta, quinta-feira santa, a igreja apresenta, três ânforas, né, bonitas, ali, enfeitadas, que coloca o azeite, que consagra o óleo do batismo, o óleo dos enfermos, né, o óleo do crisma, tá, então, ali estava o Samuel no templo, quando o Senhor disse, então, pegue, tome o chifre, e vai ungir o rei, chegando na casa de Gessé, lá em Belém, então José, então descendente de, descendente também de Davi, tá, só para ligar um pouco a descendência de José, então, é, o Gessé, que morava em Belém, e o Samuel chega lá, o profeta chega com o chifre, para ungir, então, tudo preparado lá, a mesa, aqueles filhos, né, os rapazes bonitos, ali, todo, tomaram banho, pentearam o cabelo, lá, todo perfumado, e o Samuel, olhou, passou um, falou, não, o pai falou, ó, mas esse é o maiorzão, bonito, olhos aí, não, mas não é esse daí, não, aí passou o segundo, aí passou o terceiro, aí passou o outro, o outro, falou, não, o senhor não escolheu nenhum desses, será que o GPS dele, deu, marcou o endereço errado, né, não, é aqui mesmo, é aqui, deve ter alguém por aí, aí o pai falou, tá, vamos contar, né, fazer o que, então, é, tem o, o Davi, o, o caçula, mas é rebelde, viu, está começando a crescer, é bigodinho lá, né, ficando adolescente, é terrível lá, é, está lá no, no meio do mar, está lá cuidando dos animais, não, mas é ele que, não, mas ele está fedendo, imagina mexendo com um bode lá, com um carneiro no meio do mato, né, quantos dias sem tomar banho, sabe, lá, não, mas enquanto ele não chegar aqui a mesa, nós não vamos sair daqui, não vamos ungir, então, aí chega o Davi, e é ungido o rei, fedendo, desarrumado, rebelde, então, nós sabemos a, a história de Davi, né, não tem nem comentário do rei Davi, então, Deus tem critérios para escolher, que não são os nossos critérios, é terrível, os pais, quando chega a idade, né, dos aborrecentes, ah, os adolescentes, começa então as, as paixõesinhas lá, então, é, a menina, né, o menino, menina, sei lá, que entrando faz, então, quando começa aí, o pai fala assim, viu, mas a, a filha lá do, do, não sei quem lá, né, sempre, se tiveram junto, ela é tão bonita, ajeitadinha, ela é trabalhada, é caprichosa, não, mas eu não quero aquela lá, eu quero, né, quer dizer, então, faz escolhas, que, é, pela, pelo, pelo externo, né, pelo exterior, não, eu quero essa, que é mais bonitinha, né, e a outra, não importa se ela é inteligente, se ela, vai dar uma boa mãe, né, uma boa, é, ali, chefe de família, não, eu quero aquela lá, bonita, perfeitinha, não tem nenhum defeito, e o que que acontece, é que aquela beleza vai embora tão rapidamente, e aquilo desaparece, então, escolhas erradas, levam ao erro, não usamos critério de Deus, mas critério dos homens, as nossas escolhas, né, então, como devemos escolher, não é pela, pelo externo, é pela alma, onde todo ser humano, tem uma identidade de Deus, marca indelével, marca que não se apaga, já brinquei outras vezes, aconteceu um acidente, né, não achou nada ali, acharam alguns ossinhos, talvez lá, que queimou tudo, acabou não, daquele monte de cinza, ali, está a alma, está na integridade da pessoa viva, que esses, salafrários, esses, tiram de nós, então, quer dizer, o ser humano é você, enquanto você dá lucro, enquanto você, é isso, aquilo, quer dizer, então, esquece de olhar, o profundo do ser humano, é aí que Deus olha, graças a Deus, imagina nós, feios do jeito que nós somos, ah, não somos feios, nada não, né, então, olhar no espelho, às vezes, de manhã, até levar um susto, ei, será que sou eu mesmo, né, como diz o italiano, que marco é bruto, então, se for por isso, qual é o valor, tem o ser humano, qual é o valor, tem o outro, o próximo, se não essa identidade de Deus, usa essa marca, então, essas escolhas, que nós fazemos, olhando, e até a gente se faz isso, não, você vai assim, oh, toma um banho, ah, corta esse cabelo aí, dá uma arrumada, nesse visual aí, né, dá um tapa, nesse visual aí, para impressionar, aquilo que não, não é real, as noivas bonitas, né, já pensou, quando eu, eu fico imaginando, a hora que tomar banho, a hora que sair ali na, para sair da igreja, entrar no carro, se der um temporal, uma chuva, que será que sobra, né, é, sobrancelha, sírios, postiços, sobrancelha, é a unha desse tamanho, tudo, tudo artificial, aquele cabelo, tudo, depois, não fica nada daquilo lá, impressionamos, o, o visual, ali, de imediato, nunca, repito, olhamos, para essa marca de Deus, que cada ser humano, traz ao nascer, não, não somos, não somos qualquer coisa, não somos, aquilo que é, ah, é apenas um feto, é um trofloblasto, é uma coisa parecida, que pode ser tirado, não, temos, tem identidade de Deus, ali, então, se o mundo, está perverso, descontrolado, sem freio, caminhando, para, 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 para rumo, que não sabemos, onde vai dar, nós, ainda, temos, essa, consciência, caros irmãos, irmãs, nós, temos, essa, responsabilidade, nós, sabemos, nós, temos, conhecimento, disso, graças a Deus, nossos pais, nos ensinaram, assim, alguém, da nossa família, influenciou, então, não deixe, levar ao vento, tudo isso, pouco, que resta, seja, íntegro, na sua fé, na sua, vivência cristã, na palavra, no evangelho, deixa do lado, essas coisas de homens, que desaparecerão, imediatamente, e nós, vamos continuar, com ele, que é eterno, então, volte para o senhor, aproveita esse tempo, de quaresma, já se foram aí, quatro semanas, vamos adentrar, quatro semanas, quantos temas, bonitos, a igreja, já nos apresentou, quantas pregações, já ouvimos, quantas mensagens, temos uma riqueza, pela televisão, pela internet, só saber, selecionar um pouco, claro, quanto material, nós temos, para criar, ou não, ou reavivar, essa consciência, volte, a primeira paixão, como diz, os teólogos, não é a paixão, da criança, a paixão de Deus, quando é a primeira vez, que você, se apaixonou, por Deus, pela primeira vez, que você teve, uma experiência mística, e falou, realmente, Deus, existe, né, ah, que beleza, o dia, hoje, foi maravilhoso, porque eu me encontrei, com o Senhor, então, volte, aquela primeira paixão, que ela estava, desacessorada, era você, e ele, agora, para nós, então, enchemos, de tantas coisas, de tantos enfeites, quantas coisas, se vendem, quanta propaganda, vem, se você compra, um kit, vem lá, a água do Rio Jordão, vem a terrinha, não sei de onde, para que, que vai fazer, com tudo isso, né, para, então, de ficar olhando, a galinha dos outros, né, do vizinho, sempre a galinha, mais gorda, mais bonita, eu vou ajudar, aquela igreja, porque, está ficando, uma coisa maravilhosa, eu vou ajudar, a parecida do norte, é um andro de dinheiro, que despeja, ali, dia inteiro, é uma gastança, sem tamanho, né, milhões, que gasta, para, para, para revestir, uma, a entrada, como se Jesus, fosse entrar ali, e depois, ficasse olhando, pedrinha do Líbano, pedrinha do, da Itália, pedrinha, né, e nós gostamos, dessas coisas, desses acessórios, né, volte a fé, a primeira paixão, de Deus, tão bonita, que era parecida, né, aquela simplicidade, aquela coisa, agora virando um luxo, um, um desperdício de dinheiro, e vocês mandam o dinheiro para lá, e a paróquia, e a paróquia, por aí afora, caindo pedaço, os padres, tendo que pedir praticamente esmola, para, para poder, então, daí, pessoal, olha, a porta está caindo, né, olha o forro lá, tá, porque a culpa, nós gostamos de acessórios, de aparências bonitas, você acha que para bater o sino lá, aquele padre famoso, né, não vou falar o nome aqui também, é, pagar 3 milhões e 500 num sino, hoje já deve ser mais de 4 milhões, milhões, não é mil reais, é milhões, para bater o sino, para chamar o povo, Jesus, Deus escuta aquele, aquele som lá, né, esse aqui é mais bonitinho, porque tem uma mistura de ouro, então, os olhos, o ouvido de Deus, fica mais agraciado, né, percebam quanta coisa, nós agimos, erroneamente, né, tivemos nosso, um corpo, o corpo Cristo aqui, fizemos uma coleta, né, por causa da pandemia, então, foram lá, três carros atrás, um voltou com um punhadinho de coisa lá, no outro lugar, tiveram que chamar caminhões, para ajudar a recolher, aquele material, não sei quantas toneladas, quer dizer, por que não doou, para uma comunidade pobre, onde tem realmente pobre, precisa de alimento, para doar, para um lugar, que tem status, que é bonito, né, ver chegando, fazer, então, o erro, começa também, na nossa maneira, de professar a nossa fé, aquele Deus lá, é mais chique, aquele Deus, é mais bonito, né, aqui, então, esse, e nós damos esse exemplo, então, para os nossos filhos, a roupa, não, isso aí você já usou, agora de manhã, para, não põe, não, de novo, não, a semana passada, já foi com ela, quer dizer, nós enchemos, nós fazemos um marasmo, na vida das pessoas, né, uma teia de aranha, que depois a gente não consegue sair, Deus é tão simples, tira tudo isso, repito, volta ao primeiro encanto, né, a primeira paixão por Deus, sem nada, sem acessórios, sem essa coisa toda, sem aquilo que diz, que isso é aquilo, está na Bíblia, está a coisa nenhuma, então, verdadeira conversão, verdadeira quaresma, no final de tudo, será, apresentarmos, como Jesus fez, na cruz, Pai, tudo está consumado, Pai, a nossa quaresma, foi fecunda, eu entrego, a minha vida renovada, a minha fé, verdadeiramente, professada, creio, em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Pai,